Até que eu tava bem Fui saindo a cerveja no bico Pra ver se a pressão abaixa E me acalma Fui sair pra te esquecer E arrumei, foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome E o seu com a tampinha da cerveja Sua falta ajudia demais Cê é besta Fui sair pra te esquecer E arrumei, foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome E o seu com a tampinha da cerveja Sua falta ajudia demais Cê é besta Mas o que eu acabei de ver Me arrepiou até a alma Tô virando a cerveja no bico Pra ver se a pressão abaixa E me acalma Fui sair pra te esquecer E arrumei, foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome E o seu com a tampinha da cerveja Sua falta ajudia demais Cê é besta Fui sair pra te esquecer E arrumei, foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome E o seu com a tampinha da cerveja Sua falta ajudia demais Cê é besta Onde eu escrevi meu nome E o seu com a tampinha da cerveja